Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer a peruca da Emília do Cinto do Pica-Pau Amarelo. Peguei o TNT, cortei o quadrado de 48 por 48, aí você pega e faz assim, dobra de novo, aí corta o seco. Pronto, cortando o seco, eu vou para a máquina, tirinha várias vezes, arrudindo todinho o seco. Um vermelho, um amarelo, sempre alternando, vermelho, amarelo. Terminei de costurar as listrinhas, as tirinhas, é assim, bota um amarelo, um amarelo e um vermelho, aí vai rodando e rodando até terminar. Agora vou botar o elástico. Aqui na pontinha. Fica bem, relaxa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí esse tamanho é para adulto, se você for fazer para criança tem que ser menor, botei o elástico na ponta e vai botando assim, corta um pouquinho aqui na frente para ficar a pastinha e pronto, se vocês gostarem curtam e se inscrevam e até o próximo